O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, trabalhou com o governo brasileiro nesta quinta-feira no Rio de Janeiro para enviar uma força policial multinacional ao Haiti, um país assolado pela violência e enfrentando uma grave crise política e humanitária. Blinken organizou juntamente com o Brasil uma reunião sobre esse tema à margem do encontro de ministro das Relações Exteriores dos países do G20. Os Estados Unidos poderiam contribuir com cerca de 200 milhões de dólares para essa força. O Haiti é uma área próxima de casa e próxima dos corações dos americanos e dos brasileiros. Vemos uma situação que continua a se deteriorar. Blinken disse também que há um desejo forte e palpável entre praticamente todos os membros do G20 de que a agressão russa acabe e de que a paz prevaleça na Ucrânia. O chefe da diplomacia americana destacou ainda que os Estados Unidos estão trabalhando lado a lado com o Brasil para apoiar seus esforços de preservação da floresta amazônica. Obrigado. 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 Obrigado.